Então é isso aí galerinha, você que não é inscrito no nosso canal ainda, olha aí ó Opa, ia pisando, era no espinho aqui É, se inscreve no nosso canalzinho aí galerinha, deixa o like de vocês aí, o comentário É, ativa o sininho da notificação, isso que é para quando nós gravar um vídeo O Youtube notificar para vocês galerinha, em primeira mão É, o Youtube notifica para vocês Então e você que já é inscrito, agradeço de coração a sua participação aí do nosso trabalho O apoio de vocês, o comentário, o like de vocês Galerinha, não se esqueçam do like, é danado para a gente se esquecer de deixar aquele likezinho assim ó Dizendo que gostou, viu? Então é isso aí galerinha, antes de vocês, assim que vocês assistem o vídeo Vocês vão logo lá, puff, no likezinho, dão logo lá o positivozinho de vocês Que é para não se esquecer galerinha, que é muito importante aquilo ali Para o nosso trabalho, viu? Então é isso aí galerinha, o vídeozinho de hoje foi esse Então até o próximo vídeo, se Deus quiser Estaremos gravando mais um trabalhinho para vocês Quem sabe trazendo agora uma receitinha para vocês Então é isso aí, agradeço a todos vocês de coração E eu ó, já fui Então é isso aí, fique com a continuação do vídeo E até o próximo, se Deus quiser Olha aí galerinha, já está começando a aparecer as bichinhas novas, olha Daqui uns dias tem muitas seriguelas aqui, olha Olha e arruma aí, olha Isso aí dá para vocês verem, olha aí Bem carregadazinha de seriguelas, olha Olha aí ó, fizeram uma pondada aqui nos pés de seriguelas Goiaba, goiaba, né? Goiabeiras Mas daqui um dia aqui é goiaba adoidado Aqui ó, tipo um piscinão aqui ó Mas está seco, ó Fazou muita água aí, então Preparam mais água aqui para nós Tipo um piscinão aqui Que ia ser cuspado de uma banha Pagoar as ponteiras Mas fazou água Outro lado do muro aí Não colocaram mais água aqui Olha aí galerinha Cada pé de goiabeira tem isso aqui ó Isso aqui para jogar água, né? Aqui é tudo encamado Olha ó A água vem por esses pães E aqui tem um bichinho de controlar aqui ó Aqui Que bota aqui E a água sozinha Os pés de goiabeira Cada pézinho de goiabeira tem Um bichinho desse aqui ó Ali ó Para jogar água Interessante aí ó Pézinho aí ó Está aí outro bichinho Cada pé de goiabeira tem um bichinho desse Tem um pézão de mangueira aqui ó galerinha Um pézão de mangueira ó Isso da manga Quando é no tempo da manga é muita manga mesmo viu A gente pega a manga aqui Quando é no tempo da manga E aí E aí E aí E aí E aí Vê o pezinho de mamão aí, galerinha, carregadinho, ó Olha aí como é que tá os pezinhos de mamão, eita, coisa boa Eita, daqui um dia é mamão, madura, adoidada, aqui, olha Coisa boa é fartura, né Vê, ó Ali já é o rio que passa ali, ó E passa bem ali, do outro lado, mas tá seco, né, quase seco Took a long road, down a back street, where the sun don't shine Full of madness, full of sadness, lost a friend of mine I've been broken, wide open, looking for a light Spent the night time, looking up at the sky Here I am Yeah, baby, I've been waiting on a sign It's in your hands You said that we were always born to shine